O segredo para venderes roupa na vintage rapidamente é Está tão mal as pessoas, como é que eu não reparei nisso mano? Tem essa t-shirt de Supremo, o pessoal... E o primeiro nos comentários que adivinhar vai receber 5 horas, não é para hoje? Como é que é meus dogs, bom dia, estamos de volta para mais um vlog Vamos agora à padaria buscar um pão rústico para fazer uma bela de uma sans em vídeo Fazer uma sans italiana E aí rapazes, esta padaria daqui da nossa zona acho que está fechada Então nós vamos ter que ir a outra Vamos à padaria alentejana do Montijo Depois disso vou vender algumas peças na vintage E vou-vos também dar algumas dicas para vocês conseguirem vender mais facilmente as vossas Dicas simples, tipo como fotografar as roupas, como descrever as roupas, etc, etc, etc E o meu link da vintage está na descrição para vocês checarem se gostarem de dar uma roupa E é isso Vamos lá experimentar essa padaria Boa tarde, queríamos saber se tem pão rústico para Santos O que é que chama pão rústico? É com aquela crosta assim queimadinha É isso, só que não é nesse formato Queria um formato... Queria um formato... Sim, assim, neste formato baguete e pequena Baguete pequena Olá... Aqui não se pode filmar Bom dia Bom dia Bom dia Mas não vamos mostrar nada, é só mesmo... Não, 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 não Aqui não se pode filmar dentro da padaria Sim, sim, mas é só eu Não, não interessa, não interessa, não, não, nada de filmagens aqui dentro Ok Pior padaria, pior padaria onde eu já fui Que é exatamente por esta razão que eles têm 5 metros quadrados de espaço e não... 100 Porque não conseguem evoluir, certo? Tratam mal as pessoas, quer o pão ou não? O pão enfiou no... E aí rapazes, pão adquirido Agora vamos para casa almoçar Para depois fazermos umas fotografias ou umas peças que eu quero pôr na vintage E depois vamos fazer os Tik Toks Neste momento são... Hoje estava num mudo de... O que é que tu achas de hoje de pôr-nos a bracelete de pele? Azul, sim Rapazes, para quem viu o vídeo O relógio vem com esta de stock e vem com esta em pele Tau, bracelete mudada Ok rapazes, o Gonçalo que é quem está a filmar os meus vídeos Ele gosta e percebe de relógios E ele quer-me contar aqui uma curiosidade acerca da edição da Cartier do Xan Vocês sabem mais ou menos numeração romana? Numeração romana como é que é? O tracinho é 1, o V é o 5, depois o 4 já é 1 e o V Exato Aqui no Cartier não, porquê? Por questões de estética eles escrevem errado Se vocês repararem tem o 1, 2, 3 e o 4 com 4 tracinhos por questões de estética e simptoria What? Eles fazem 4 do mesmo algarismo What? Eles fazem mal a numeração romana só mesmo pelas técnicas Como é que eu não reparei nisso, mano? Eu estava tão focado em só ver as horas do género Não é nada óbvio, porque isto é mesmo lindo e não dá para reparar Bela curiosidade, Santos de Cartier Ok E no dia de hoje a minha vontade era pôr algumas peças na vintage à venda Tenho uma página vintage, se vocês não a conhecem podem checar no link na descrição Queria vender esta da Valentino Esta t-shirt da Prada Ah! Vou vender esta da Balenciaga Não gosto Tem esta t-shirt de Supreme O pessoal Acho que isto vai ter que censurar o YouTube É isso que eu ia dizer Tenho esta Da North Face Gucci Esta é a mesma creda flex e vou vender Eu já não uso isto O segredo para venderes roupa na vintage rapidamente é Primeiro de tudo, tens que ter um feed clean Deem mesmo atenção aos clientes Eu tenho review máxima Tipo 5 estrelas na vintage Toda a gente está ali a comentar a dizer Adoro, não sei o que, esse serviço Simpático, compreensivo Resolveu problemas Fez isto, fez aquilo, fez aquilo outro É muito importante ter esta review Porque os teus artigos são sugeridos com mais frequência Se tu tiveres uma boa review na tua página Então é isso Uma vez que eu me dei de casa Eu antes tirava fotos numa parede branca E agora que tenho aqui um relevado bonito Acho que vou passar a tirar fotos das peças no relevado Uma foto assim frontal clean Mais uma para ter certeza Tiras ao padrão Somente Depois tiras uma à etiqueta As pessoas que querem realmente comprar Tu tens que lhes dar todos os motivos Para eles avançarem com a compra impulsivamente Elas não estão a ver a roupa Sempre fotos de tudo Frente, verso, tudo Que é para eles ficarem Ok, não há aqui mais nada que eu tenha que dar check-off Vamos comprar Tens um iPhone 14 Pro Porque senão não tiravas essas fotos Todas O Gonçalo está a dizer que a câmera importa muito O iPhone importa muito Para a qualidade das fotos Eu estou a dizer Ah basta com o móvel Porque tenho um iPhone 14 Não sei o que Podiam dar a pior câmera Câmera 360p Por pior resolução do mundo Para mim E darem um iPhone 14 ao Gonçalo E nós íamos tirar fotos à mesma roupa Vocês iam gostar mais das minhas fotos Confia Vou buscar a pior câmera que eu conseguir arranjar Isso é grande cena para o Youtube Vamos fazer isso Vamos fazer isso Câmera 2 dólares vs Câmera de 1400 Outra dica Guardo sempre os sacos das lojas Onde compro as roupas Ou seja Por exemplo Se eu vou vender uma peça LV Guardo o saco da LV Que me deram Escrevo atrás Portanto dentro do saco No cantinho Escrevo o nome do artigo Que comprei Que é para saber depois se eu algum dia quiser revender E guardo lá dentro a fatura E o certificado que enviam para o e-mail Guardo isso tudo Imprimo isso tudo Deixo lá Ou seja Tu aqui Não tens aspetos nenhuns A dar-te cheque Para venderes a tua roupa É do tipo As pessoas vão ver isto E vão ficar foda-se Isto é legit Este preço faz sentido Porque a peça está em ótimas condições Este gajo é acessível Responde às mensagens E é assim que se vende roupa na vintage rapidamente Mas pronto Vintage roupa É muito importante estas dicas Que eu te vou dar Como é que é mano? Estás a fazer guita? Só na gerência Só na gerência Escusado será dizer vintage Quiserem patrocinar Tem aqui o vosso puto na atividade diária Gosto mesmo é da plataforma E acho que fazia todo o sentido Um patrocinozinho Já sabem é mano Ok pessoal Agora vou-vos mostrar o processo da publicação das roupas Vocês entram aqui na vintage Carregam em perfil Vê o meu perfil E vão aqui a vender Carregar fotografias Vamos começar então Pela camisa da Valentino Vocês selecionam as fotografias que querem Mais as etiquetas Ficam aqui com as fotos todas direitinhas Título Camisa Valentino Azul e branca Descrever o teu artigo Vais descrever o teu artigo como Por exemplo O material de que é feita a camisa Camisa de algodão Usada 6 vezes Comprada recentemente Fashion Clinic Etiquetas E fatura incluídas Mais Saco Pronto escolhem a categoria Homem Roupa Camisas Está aqui Isto sugere-vos logo aqui a secção do tipo de roupa Portanto camisas Marca Valentino Tamanho Tamanho Depois vocês na vinta têm aqui os guias dos tamanhos Que é para vocês conseguirem determinar os tamanhos das vossas peças para todos os países E todos os países perceberem qual é que é o tamanho real da peça 48 Pronto As medidas Vocês agora aqui vão colocar as medidas Portanto eu vou medir com uma fita métrica a camisa E vou colocar aqui as medidas Cores Azul Material é algodão acho eu não é? É algodão Foi 686 Vou vender a 50 Também da encomenda Médio Recomendado E agora vou pôr as medidas e vou carregar o anúncio Pronto já coloquei aqui as medidas E agora vou carregar então o artigo E agora o anúncio está em aprovação Depois de passar a aprovação Ele fica disponível para todos os compradores E fica uma coisa mais ou menos assim Relembrando Se vocês quiserem visitar a minha loja na vintage Tem o link na descrição Vão lá dar uma olhada E pode ser que gostem de alguma coisa e queiram comprar Portanto está aí Rapaz chegamos ao final do vlog e eu vou lançar-vos aqui um enigma Para vocês adivinharem E o primeiro nos comentários que adivinhar vai receber 5 horas no MBW Ok? Eu respondo ao comentário depois O enigma é o seguinte Um homem está a caminhar na rua e decide ir a um bar Pede um copo de água Aponta-lhe uma arma à cabeça Ele agradece E vai-se embora Quem adivinhar o porquê disto ter acontecido nos comentários Recebe 5 horas no MBW Boa sorte Eu já sei, eu já sei O gajo que...